O que é climatério? Tem gente até que confunde com menopausa, né? É, na verdade são duas coisas que se fundem. O climatério é uma fase fisiológica da mulher de transição, da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva dela. Dura aproximadamente entre os 45, 65 anos. Isso muda de mulher para mulher. A menopausa já é a última menstruação espontânea que a mulher tem, que está dentro do climatério. Mas na sociedade mais comum pela população é usar o termo menopausa. Então elas acabam sendo sinônimos, né? Tem um detalhe técnico, mas na prática é a mesma coisa. Quais que são os sintomas do climatério, doutor? O climatério tem uma série de sintomas que acometem, mas os mais conhecidos, os mais comuns e frequentes, é a alteração menstrual. Então os ciclos menstruais se tornam mais curtos ou mais longos, começam a falhar, o fluxo aumenta ou diminui, até que finalmente chega a última menstruação, que seria a menopausa. Outras alterações seriam os fogachos, aquelas ondas de calor que são conhecidas como fogachos. Todas as mulheres, acho que todo mundo já viu uma mulher reclamando disso, né? Isso incomoda muito a mulher, é um sintoma que marca muito. Normalmente com isso vem um aumento de transpiração que acaba incomodando algumas mulheres. Alterações de textura de pele, dada pela variação hormonal. A osteoporose é um outro problema que ocorre muito na mulher nessa fase, que começa a ocorrer pelas alterações hormonais também. E alguns distúrbios na sexualidade. Há uma diminuição da lubrificação vaginal, por alteração hormonal também, isso dificulta a relação, se torna mais desconfortável. Há, normalmente, uma diminuição da libido, e isso acaba até interferindo um pouco, às vezes, na dinâmica do casal. Esses são os sintomas mais comuns. Existe uma lista muito maior, mas que tem uma incidência muito menor, uma importância menor.